Prediro Estúdio Raul Abô, mais um aqui estou em Bonte da Bocs Filho, tamo junto Pago o produtor em Paredinha cabaré, tamo junto A nova sensação de Panamirim, para eu tirar onda Confesso que eu acelerei a sua APP, cadê uma empinada? No grau chumei com a mão e a outra foi tirando o tapa Confesso que eu acelerei a sua APP, cadê uma empinada? No grau chumei com a mão e a outra foi tirando o tapa E ela faz de tudo e a garupa é o foco Todo mundo conhece a Maria Mota E vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira E vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira E vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira E vai garupeira, vai garupeira E vai garupeira, vai garupeira Repertório novo Tem que respeitar, peça do meu mano sai o swing Tem que respeitar, São Paulo e Tirana, tamo junto viu Ferrugem Confesso que eu acelerei a sua pepê, cadê uma empinada No grau chamei com a mão e a outra foi te dando tapa Confesso que eu acelerei a sua pepê, cadê uma empinada No grau chamei com a mão e a outra foi te dando tapa E ela faz de todo e a garupa é o foco Todo mundo conhece a Maria Mota E vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira Tem repertório novo E o que? Vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira Vai garupeira, vai garupeira Vai garupeira, vai garupeira Vai garupeira, vai Vem assim ó Tamo junto, tamo no sangue swing Estúdio Rau gravou, mas antes estou ruim Jeff versão da minha equipe e o chupax mil de Montalegre Paredinha cabareando pressão Falho tira onda, parede entre patinhas, HR e céu Estouro em Repertório do Estouro em Jeff versão da minha equipe e o chupax mil de Montalegre Tamo junto Paredinha cabareando pressão Falho tira onda em Pago produtor em E eu sou blindado por Deus e vou seguindo a caminhada Seguro no sapatinho sem comer ainda é errada Fecho com os verdadeiros, cê me entende, tá ligado? Diminuir aqui é motivo pra ser cobra Até que eu tô com a peça na mão E as danada se envolve Elas querem colar com certo Sabendo que a firma é forte É nós que patrocina o braide Loló e maconha Boja essa rabeta Joga essa vai E patrocina o braide Loló e maconha Joga essa rabeta Senta, senta, senta Sabirã Tu quer ló, tu quer maconha O braide, tu quer maconha Joga essa rabeta Senta, senta Sabirã Tu quer ló, tu quer maconha O braide, tu quer maconha Senta essa rabeta Joga, joga, joga Repertório do Eu sou blindado por Deus E vou seguindo a caminhada Segundo os sapatinhos Sem comer e der errada Fecho com os verdadeiros Cê me entende, tá ligado? Diminuir aqui é motivo Pra ser cobra Até que eu tô com a peça na mão E as danada Que envolve elas Que é cola Conserto Sabendo Que a firma é forte É nós que patrocina o braide Loló e maconha Joga essa rabeta Senta só, piranha Senta só, piranha É nós que patrocina o braide Ló, Ló e maconha Joga essa rabeta Senta só, piranha É nós que patrocina o braide Ló, Ló e maconha Joga essa rabeta Senta essa piranha, tu quer lola, tu quer maconha No bright tu quer maconha, joga essa rabeta Senta essa piranha, tu quer lola, tu quer maconha No bright tu quer maconha, joga essa rabeta Senta, senta essa piranha Repetório do voo, paredinha e cavale, tamo junto, hein Faz um dedinho delas, hein Playblade da front, tamo junto, misturado Paredinha e cavale, tamo junto, pô delas, hein Putaria do caralho, o prazer foi no passinho Penetrada na novinha, ela achou gostosinho Putaria do caralho, desloquei, foi meu ombro Penetrada na novinha, ela achou gostosinho Penetrada na novinha, o que? Partia do caralho, desloquei per Gundot Estouro, hein Estúdio Rau gravando Palio, tira onda no coração Vai, raizinho Paletinha, cabarei, hein Play play da fronte, hein Mago, produtora, tamo junto Ô putaria do caralho, o prazer foi no passinho Penetrada na novinha, ela acha o bestosinho Putaria do caralho, desloquei, foi meu ombrião Putaria, venha assim, ó Foi penetrada na novinha, ela acha o bestosinho A vitória difícil, ela cabe na terra, dela lubrifica Só difícil, ela cabe na terra, dela lubrifica Dos tetas, tetas, tica, 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 tica Estou de raura, vou, faz som aqui, estourou, hein Uh, pressão, pressão Estourou, hein Dendo que bora, pega a ação, viu O fijado, vitória, tem que respeitar Uuuuh, pressão, pressão DM divulgações Ha, 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 ha